O lançamento do programa de investimentos em energia elétrica, apresentado agora pela Presidente da República, pelo ministro Braga, é muito positivo em termos de sinais de investimento com a indústria elétrica, em particular com a indústria eólica, que está na linha, está na trajetória da expectativa da indústria. A indústria eólica hoje tem um apetite muito grande de investimentos, nós temos um potencial eólico muito grande no Brasil e hoje a fonte eólica é a segunda fonte de energia mais competitiva do país e é a segunda fonte que mais cresce depois da hidrelétrica. Os números apresentados hoje pela Presidente, pelo ministro, estão demonstrando quanto a fonte eólica está contribuindo para o país em termos de geração de energia, geração de emprego e melhoria da população onde os potenciais eólicos estão concentrados. Os potenciais eólicos brasileiros, eles têm uma concentração maior em regiões mais pobres do país, como é o semiárido brasileiro e isso tem levado emprego e renda para a população. E a energia eólica tem contribuído muito em termos de fator de geração. Nós estamos gerando cerca de 3,5% da carga do sistema e isso já tem contribuído para aumentar a segurança do suprimento de energia e também para reduzir a necessidade das fontes termoelétricas mais caras, as quais começaram a ser desligadas no último sábado e isso se deve também à contribuição da fonte eólica.